Bom dia, Brasil! E nesta quarta-feira, os mercados aqui em Nova Iorque e lá na Europa abrem calmos, levemente negativos e em compasso de espera para as falas dos principais banqueiros centrais do mundo que estão reunidos num evento chamado BIS. Vai falar o Jerão Paulo, presidente do Federal Reserve, o Andre Belli da Inglaterra, o Roberto Campos Neto do nosso Brasil, entre outros. Mas calma, essa pausa é só um respiro. Diante das incertezas sobre os rumos dos juros aqui nos Estados Unidos, sobre a guerra e seus desdobramentos, sobre a inflação global, a gente só tem uma certeza, a volatilidade não tem como ir embora. E depois de uma queda forte nas bolsas na semana passada, o que a gente está vendo agora é uma venda desenfreada dos títulos de renda fixa prefixado aqui nos Estados Unidos. O T10, que é o pai de todos os mercados, o ativo financeiro com mais investimentos no planeta Terra, perdeu 2,6 trilhões de dólares em valor de mercado em questão de duas, três semanas. É muito pouco. Dá uma olhada. Há três meses atrás, ele estava pagando 1,5%. Há três meses atrás, o T10 pagava 1,5%. E agora está pagando 2,37%. É muito. Lembre-se, o valor de face de um ativo de renda fixa prefixado é inversamente proporcional à sua rentabilidade. Ou seja, se a rentabilidade está subindo é porque o papel está sendo dizimado. E eles estão correndo para a bolsa, aproveitando as pechinjas para fugir da inflação. Vem ver o que está acontecendo. O Dow Jones aqui de manhã está caindo 0,3%. O S&P também. E a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, cai 0,5%. Cai um pouco mais. A Europa está caindo 0,1%. Bem tranquila. Quem está indo bem é o petróleo, que segue subindo. O Brent, que é referência para a Petrobras, está a 118 dólares, com 2,5% de alta. O índice do dólar, o DXY, sobe também 0,2% e corrobora essa aversão a risco que a gente está vendo por aí. O Bitcoin está na casa dos 42 mil dólares, está tranquilo. E o Minero de Ferro saltou 0,4% essa madrugada lá no Porto de Daliã. E no Brasil, a temporada de balanços continua. Vai sair diversos resultados, como a pivida do meu bom amigo Cães do Pinheiro. Boa sorte com os números. Eu sou Pablo. Bons negócios. Vai, Torinho! Faraús! Vai, Torinho! Um apoio Invest Smart. Investir bem muda a vida das pessoas. Abra a sua conta.